É, cadê o Juroflex? A polícia procura dos assassinos, dos autores de uma chacina, de uma chacina cruel e covarde. Simplesmente chegaram em um espaço para festas no bairro Areias, em Ribeirão das Neves, região de Justinópolis, e meteram pipoco pra todo lado. Tinham o Alvo, Felipe, Hugo Memese, mas mataram também duas crianças inocentes. Meu Deus do céu. Ninguém me contou, não. Eu fui lá conferir. Ô, Berão, mas acabou com a minha vida. Eles mataram. Eles mataram meu filho. Eles mataram minha sobrinha, a filha do Marcos. Estão no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte os corpos das vítimas de um crime brutal que deixou três mortos e três feridos. Crime é acontecido em um sítio alugado para eventos no bairro Areias, na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves. O alvo dos disparos era Felipe Júnior Moreira Lima, de 26 anos, vulgo Meleze. Mas também morreu no local o filho de Felipe, o pequeno Heitor Felipe Moreira de Oliveira, de apenas nove anos, que estava comemorando o aniversário no sítio. E a sobrinha de Felipe, Laísa Emanuele Pereira de Oliveira, de 11 anos. Outras três pessoas, todas familiares das vítimas fatais, também ficaram feridas. Jéssica Paola Bolina, de 42 anos, em estado mais grave no Hospital Risoleta Neves. Emanuele Santos, de 13 anos. E Eduarda Vitória Silva Ribeiro, de 19 anos. As duas que também estão no Risoleta, mas não correm risco de morrer. Um dos atiradores, Iago Pereira de Souza Reis, de 24 anos, deu entrada baleado na UPA JK em contagem e foi preso em flagrante. Não se sabe ainda se ele foi atingido por um disparo de fogo amigo ou no momento em que entrou em luta corporal com uma das mulheres baleadas. O outro atirador foi identificado como Biscoito e está sendo procurado. Mais bandidos podem ter participado da ação, já que eles chegaram em um carro branco. Tanto o alvo dos tiros como os atiradores são da região do Morro Alto, em Vespasiano. E o crime está ligado à guerra do tráfico de drogas na região. O capitão Arley Santos, comandante da 204 Companhia do 40º Batalhão, dá mais detalhes da ocorrência. As informações que nós temos aí, tanto a vítima fatal aqui do local, quanto os autores são conhecidos já das guarnições. E já estão sendo levantadas também a questão dos outros autores aqui, né? Buscar prendê-los também. É lamentável, né? O pessoal que chegou, já atirando, pelo que foi relatado aqui, já entrou no portão atirando, sem preocupar com se era criança, se era adolescente, se era festa. Simplesmente vieram aqui para cometer o entendo criminoso e deu essa tragédia. Os familiares das vítimas fatais estavam desesperados com o crime e não quiseram gravar entrevista. A escola onde Laysa estuda suspendeu as aulas nesta sexta-feira. E estudantes da unidade educacional postaram luto e homenagens nas redes sociais. Já Bruno era jogador de futebol das categorias de base, tendo já treinado no Atlético, como várias fotos mostram em seu Instagram, e agora estaria treinando, jogando pelo América. Um garoto que apenas tinha o sonho de ser jogador de futebol e teve esse sonho interrompido. Olha, Tiago... Que tristeza, Renato. Meu Deus do céu. Que mundo é esse? Você sabe que o repórter policial, né? A gente é calejado, né? 17 anos aí cobrindo, todo santo dia. Mas quando envolve criança, dói na gente. E duas crianças, né, Renato? E duas. No dia do aniversário? É, o aniversário dele, você disse bem, foi em abril. No dia da festa. Mas a festa foi comemorada ontem. Por quê? Foi a oportunidade que a família teve de reunir todo mundo. Então, naquele momento, ah, Renato, o melhor filho de pila. Uai, isso tem problema... Não, não tem culpa nenhuma. Não tem nada a ver. A família não tem culpa da vida ruim do pai e da mãe. A família não tem nada a ver com isso. Não pode. Era um momento de comemoração. Antigamente, até o crime tinha honra, mas parece que isso foi embora. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, Renato. Até vagabundo respeitava a família. É verdade que, pelo que você explicou, eles entraram atirando a esmo de tal maneira que um pila acertou o outro? Exatamente, Tiago. Na verdade, a dinâmica dos fatos. Eles invadiram a festa, dois atiradores. Biscoito, que está sendo procurado, e o Yuri, que já está na tranca. Por quê? Ele foi baleado. No meio da confusão, ele foi baleado. Né? E foi levado até a UPA JK pelos próprios bandidos. Jugaram e educaram. Só largaram ele lá. Igual um pacote. E aí a polícia ligou os fatos, e aí testemunhas reconheceram ele como um dos atiradores. Saiu do Morro Alto para ir lá em Neves. Saiu do Morro Alto para ir lá em Neves. Eles tiveram a informação de que estava acontecendo essa festa. São duas gangues do Morro Alto que estão ali numa guerra brutal e sangrenta pelo controle do tráfico de drogas. E não é de hoje, né, Renato? Não é de hoje. É uma guerra até histórica, na verdade, né? Tem muito tempo essa guerra, mas vai só piorando, piorando, piorando. Aí tem duas versões. Uma, que eles teriam visto o convite da festa, que tinha o endereço. Na rede social, uma coisa. A outra é que o Felipe, né, que é o pai, teria postado em algum momento, eles viram também, e aí conseguiram descobrir onde era a festa. De qualquer maneira, covardes, cruéis, sanguinários. Chegaram, Tiago, metendo pipoco para todo lado. Fecharam o olho e foram sentando. Fecharam o olho e foram atirando, sem ver para que lado estava atirando. Ponto 49 milímetros, duas armas, duas pistolas semiautomáticas e foram dezenas de tiros. A perícia teve muito trabalho para contar quantos disparos foram realizados. Então foi ali um verdadeiro banho de sangue e algumas das vítimas que... Tivemos três vítimas fatais e três feridos. E uma delas está em estado grave. Uma delas em estado grave, né, uma adolescente. Então, Tiago, dessas três feridas, uma entrou em luta corporal com um dos bandidos. Alguém pulou em cima deles. Pulou nele. E a polícia acredita que pode ter sido também um disparo acidental nessa luta corporal. Ou o fogo amigo. Isso aí só a perícia vai poder dizer. Porque os caras são tão vacilão, tão jacu, que foram atirando, né, sem que nem para que. Eu quero chamar agora uma imagem, Renato. De outras. Eu quero chamar uma imagem porque quem é pai, a criança não importa se o pai é bandido, se o pai é santo, se o pai é advogado. Criança é criança. Criança é criança. E ela vê no pai a figura sempre do protetor, a figura sempre que vai abrir os caminhos. Olha a imagem da festa, Renato. Eu disse aqui antes, você vai ter essa oportunidade, Renato. Isso aí foi momentos antes, Renato. Quer dizer, o pai pode ser o que for, mas aí a família organiza a festinha, junta lá as outras crianças, sabe? A menina que morreu, a outra menina. Tem relacionamento com o Renato. A Lays, né? Que é a outra menina. Só quem é pai, quem é mãe. E repito, não importa. Nesse caso, não importa se é vagabundo, se não é. Esse é o momento sagrado da criança, cara. Esse é o momento sagrado da criança. E o vagabundo, covarde, pilantra, entra lá pra resolver um problema deles, que resolvesse depois, sabe? Renato, que tristeza. E eu espero, repito aí, Renato. Eu espero muito. Traz aqui pro estúdio, por favor, que eu quero falar olhando pra senhora que tá me assistindo agora, pra senhora que tá me assistindo, que haja uma resposta forte do governo do Estado, da Polícia Militar de Minas Gerais, uma operação forte em Vespasiano. E não é só pegar três dias, cercar, sufocar a pavela, não. Cadê o Jura Flex? É presença 24 horas no Morro Alto. Porque o que tá acontecendo no Morro Alto, Renato, e no Jardim da Glória também. Você deve receber. Eu tô recebendo toda hora no Instagram, morador desesperado. Tem duas guerras nesse momento em Vespasiano, Thiago. Tem essa do Morro Alto, que são duas gangues do Morro Alto, e tem a do Jardim da Glória contra a Vila da Liana. Então são duas guerras simultâneas. E esses três bairros estão sitiados por vagabundo. E muitas mortes, muitas mortes. Morador não tá conseguindo passar mais. Eu tenho recebido, Renato, de Uber, o cara que não aceita corrida, o morador paga o preço. Eu tenho recebido dezenas de mensagens por dia de moradores do Daliano, do Morro Alto. Jardim da Glória. E principalmente do Jardim da Glória, de que os vagabundos estão colocando terror nos moradores. Gente que sai pra trabalhar, que volta pra trabalhar, e eles não deixam passar, e ficam fazendo graça, colocando arma pra criança ver. Então, é urgente que o Estado intervém em Vespasiano, Renato. Não, e nesse caso específico, a situação já tá bem adiantada, Thiago. É questão de tempo pra casa cair. Sim, mas vai pegar quem matou. Ok, precisa que pegue mesmo. Mas eu tô dizendo que isso aí não vai acabar com a guerra. Tem que haver uma operação extensiva. Tem, tem que quebrar as facções, né, as gangues, né, de maneira estruturada. Ou seja, quebrar a estrutura financeira, prender as lideranças e isolar. O camarada pode também ficar dentro da cadeia mandando ordem, não. Bom, já que nós estamos falando de Vespasiano, vamos pedir a Etel Correia pra dar um pulinho lá? Vamos, vamos. A Etel Correia, a nossa repórter do Alterosa Alerta, esteve lá onde moram os parentes das vítimas dessa Sashina, agora pela manhã. O clima, claro, de muita tristeza e ninguém melhor do que ela pra contar, né, Renato? Ô, Etel, conta pra gente, Etel. No conjunto residencial, onde moram parentes das vítimas, ninguém quer falar sobre o crime. O triplo homicídio chocou a vizinhança e espalhou o medo entre as famílias. As imagens registradas logo após os tiros atingirem várias pessoas que estavam na festa de aniversário do menino Heitor revelam a ousadia dos criminosos e o desespero das vítimas. Ô, Berão, vocês acabaram com a minha vida, eles mataram, eles mataram meu filho, eles mataram minha sobrinha, a filha do Marcos. Heitor havia completado nove anos no mês passado, mas a comemoração foi adiada pra noite dessa quinta-feira, quando o garoto foi assassinado a tiros, juntamente com o pai e com a prima. Nas escolas onde os dois garotos estudavam, nessa sexta-feira, as aulas foram suspensas. Os professores e colegas dos estudantes ainda estão abalados com a tragédia. O corpo de Heitor e da prima dele foram levados para o IML de Belo Horizonte. Heitor sonhava ser jogador profissional de futebol. Ele havia passado pelas escolinhas do Galo e estava na escola do América Futebol Clube. Além dos mortos no tiroteio que aconteceu em um sítio de Ribeirão das Neves, outras três pessoas do mesmo grupo familiar foram atingidas. Uma mulher de 42 anos, a filha dela de 13 e uma jovem de 19. A mulher em estado mais grave ainda permanece internada. As outras pacientes já tiveram alta. Nós conversamos com uma prima da vítima, que prefere não ser identificada. Ela está preocupada com o estado de saúde da mulher e com o cuidado das filhas dela. Essa é a única informação que a gente tem. A gente está muito angustiado também, porque ela era uma pessoa que a vida inteira ajudou a família. A minha avó, assim, eu não tenho o que reclamar dela, sabe? É uma pessoa muito tranquila. Segundo a polícia, o alvo dos tiros era o pai de Heitor. O homem de 26 anos teria ligações com o crime e a motivação do homicídio pode estar ligada à guerra entre traficantes na região do Morro Alto, onde mora a família. Pelas redes sociais, parentes publicaram fotos das crianças mortas e do pai e lamentaram as mortes. A polícia continua à procura dos outros envolvidos no crime. Ô, Renato. Ô, Tiago. Eu quero... Posso dar o relato do repórter também, né? Eu só vou pedir para um aviso importante, que o Iago Rocha já já vai trazer novidades ao vivo desse caso. Tem novidades de momento. O Iago está lá no IML, onde estão os corpos das crianças. E em instantes, ele vai trazer uma mensagem ao vivo, Renato. É, agora, Tiago, vamos ver nas imagens aí das vítimas, né? Eu tenho... O repórter policial carrega algumas cicatrizes, né, Tiago? Os gritos da mãe do Heitor, eu vou carregar comigo, viu? Porque ela estava lá fazendo meu trabalho, né? E ela, de dentro da casa onde aconteceu a festa, Tiago, ela gritava, meu filho, meu filho! Isso dói, cara. Isso dói. Ele queria... De ser um jogador de futebol, como tantos garotos, né, Tiago? É absolutamente impensável. Como tantos garotos. Impensável. E ela avisa também, ó... Poxa, 11 anos, eu estava vendo o Insta das coleguinhas, aquela inocência da infância, da pré-adolescência, né? As fotos com as amigas, dançando, se divertindo. Olha aí, Renato, o Heitor atleticano com aquele sonho. Esse é o tipo de arte que o jogador faz, né, Renato? É, ele estava treinando na escolinha filiada ao América, né, Tiago? Isso. Você que conhece muito bem esse mundo da bola, ele estava até lá na arena morto das pedras também, Tiago. O América tem uma série de escolinhas. Eu era um menino que tinha esse sonho e que estava correndo atrás. E que tinha talento, né, Renato? Tinha talento, você vê. Tinha talento já na base do América. Ele jogou no galo já. Ia fazer um teste no Atlético, parece que semana que vem, e teve a vida ceifada dessa maneira. Mas, ó, já já mais informações, hein? Já já...